Olá pessoal, bom dia. Estou lá com vocês, vou tirar a máscara aqui para ficar mais fácil de vocês ouvir. Estou aqui com o meu pai aqui para dar o resultado aqui para o médico. Estou aqui na clínica. Daqui a pouco nós vamos ser atendidos e quando sair daqui, deixar ele lá no interior. E mais tarde eu dou o resultado aqui. Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui com o meu pai aqui na clínica para dar o resultado do exame para ele, para o médico. E daqui a pouco ele vai para a roça, vou deixar ele lá na roça. Espero que esteja tudo bem com ele. E vou dizer mais, dar o resultado para vocês, tá certo? Acompanhe o vídeo. E ele está aqui dormindo. Papai, você está dormindo, tá? Dê um bom dia aqui para o pessoal, papai. Tenho que continuar. Bom dia pessoal. Como é que estão por ali? Estou numa minha torrada. Esperando aqui um resultado. Espero que tudo ocorra. Um parque, um parque, um parque, um parque, um parque. Uma temporada de vírus, um perfeitador. Seria isso. Meu Deus que lhe. Pois é. Pois é pessoal. Daqui a pouco o médico dá o resultado e aí eu falo para vocês como que foi, tá certo? Olha só pessoal, acabamos de chegar de Esperantina. Vim deixar o papai aqui. E... Acho que é mais ou menos umas 10 horas da manhã. Até que hoje o médico liberou nós cedo. O médico liberou nós cedo, gente. Graças a Deus. Hoje o médico não judiou do papai não. Ele falou para o médico da outra vez que o médico judiou dele, viu? Dessa vez ele não judiou não. Chegou até cedo. Aí deu tempo. A gente vinha porque ainda estão todos presos aqui os animais. E... Agora ele vai soltar. E eu estou cansada, gente. Porque a gente vindo da cidade de moto é coisa ruim. Mas é o jeito. Enfim, gente. Aí é o que eu tenho para falar para vocês. Que tem muitos amigos aí perguntando sobre o resultado do exame dele. Se ele está indo ao médico. Pessoal, está sim. Eu estou levando ele para o médico, né? E o resultado do exame dele é esse. Ele fez um exame de sangue. Não deu nada no exame negativo. Tudo, né? Mas o médico pediu que fizesse uma bióxia. Essa bióxia são... Vai ser dois tipos de exame, né? Para saber que tipo de doença essa que tem na mão dele. Só que um faz lá na cidade de Esperantina. E o outro faz em Teresina. Aí... A gente vai dia 18 agora para fazer esse lá em Esperantina. E o outro em Teresina. Agora vai saber se ele vai querer ir, né, pessoal? Porque meu pai, ele é muito difícil. Para a gente ir para o médico com ele não é fácil. Porque ele não quer deixar aqui. Ele não vai contar com quem para ajudar. Teve até alguns amigos aí que perguntou assim. Por que que seu pai não arrumou uma pessoa para ficar cuidando? Pessoal, aqui é tão difícil para a gente arrumar gente para cuidar. E as coisas do meu pai aqui também é complicado para qualquer pessoa cuidar. Porque parece que ele não confia muito, né? Não confia muito em deixar nada. Eu estou falando isso para vocês porque muitos me perguntam. Às vezes eu não sei nem o que responder, gente. Para vocês. Porque são muitas coisas. E aí, está aí. Eu estou levando para o médico. Ele está fazendo os exames. Só, pessoal, que tem um porém. Esses exames dele que ele vai fazer. É perigoso o que pula em mim. Os exames dele que ele vai fazer aqui em Esperantina. Eu acredito que é um dinheiro jogado fora. Vocês me acreditam? Não quero dizer que os médicos não sabem nada. Mas é assim, se der alguma coisa mais positivo, né? O tratamento não é feito em Esperantina. Ele é feito em Teresina. Entendeu? Aí, quando chega em Teresina, vai ser encaminhado para o especialista. O especialista vai fazer o quê? Pedir os exames novamente. Então, vai ser dois gastos. Um aqui na cidade de Esperantina e o outro em Teresina, né? Então, por mim, meu pai ia para Teresina e fazia um check-up completo. Só que é difícil de tirar ele, gente. É difícil. Não é por mim, porque eu faço tudo. Eu resolvo tudo. Eu conheço tudo lá em Teresina. Eu sei andar em Teresina, sabe? Eu conheço todas as clínicas e hospitais e tudo. Até porque eu já vivi um tempo em Teresina, na casa de uma prima do meu pai, né? Ela queria me criar. Queria me adotar. Então, eu aprendi a me virar. E, por mim, eu estou à disposição. Agora, cabe a ele aceitar, né, gente? E a questão é que ele não quer deixar aqui só. Não quer deixar aqui só e não vai conseguir ninguém mesmo para ele pagar, para ficar cuidando, né? Porque, gente, ele não gosta muito de deixar nada na mão das pessoas. Parece que ele não confia muito. Porque, às vezes, quando meu marido vem, assim, de viagem, ele tem oito dias, tem, às vezes, dez dias para ficar em casa. Aí, ele fala assim, seu Riba, vai ficar uns dias lá na Boa Vista que eu fico aqui cuidando das suas coisas para dar um descanso. Ele não aceita. Ele não vai. Porque ele não confia muito. Entendeu, gente? As coisas só é do jeito dele. Então, cada um tenta ajudar de alguma forma, mas ele não ajuda muito, né? E é isso, pessoal. Como eu estava falando, aí meu pai é meio complicado. Para a gente lidar com ele não é fácil, não. É como diz a história, tem que ter paciência, tem que aceitar, tem que concordar com o que ele pensa, né? O que ele quer. Eu não vou poder amarrar ele e levar. Tem um amigo também de Parnaíba, que ele é um amigo inscrito de Parnaíba. Ele também ofereceu a casa dele. Ele tem casa em Parnaíba, ele tem sítio fora de Parnaíba, não muito longe de Parnaíba. Aí, ele foi e entrou em contato comigo e disse que, se caso a gente precisasse, ele estava à disposição para ajudar, né? Ele trabalha no Senai em Parnaíba. E, então, ele disse mais qualquer coisa, ele estava no ponto, né? Para ajudar. E teve um filho que não concordou, né? Foi um dos filhos que nunca ajudou na vida. Eu digo isso porque eu não tenho medo de falar, não, gente. Porque eu estou falando a verdade. É filho que nunca ligou para o meu pai perguntar se ele está bem. Nunca ligou para dizer parabéns, papai. Então, eu falo isso, às vezes eu fico revoltada, gente. Porque a gente que está aqui cuidando, eu, sou criticada. Quem está por fora, que não está ajudando em nada, esses aí são bons, viu? E eu fico revoltada. Eu só sei dizer que eu estou à disposição para qualquer coisa. E cabe agora ele aceitar. Entendeu, gente? E lá em Teresina tem uma amiga também. Amiga, prima dele aqui. Prima legítima do meu pai. Ela está à disposição também para ajudar. Tem a casa dela, ela não tem filhos. Só é ela e o marido dela. Ela trabalha na penitenciária feminina em Teresina. Mas o que você precisar, ela está às ordens. Ela só manda que a gente avise o dia. Porque às vezes ela está trabalhando, né? Mas o dia que ela não estiver trabalhando, se for possível, ela passa o dia todo no centro da cidade, resolvendo tudo para a gente. É uma grande amigona, que é minha amiga, prima também, Wanda. Amo ela, gente. Então, não está faltando nada, gente. Só está faltando meu pai se decidir. Ele quer saúde, ele quer ficar bem, mas ele não coopera, né? Porque a gente está querendo dar um jeito. Ele quer apelar na cidade de Esperantina. Só que na cidade, para mim, é uma gastação de dinheiro, né? É uma gastação muito grande, porque é dois tipos de gasto, né? Esperantina um, Teresina outro. Aí ele está com esse problema de próstata também, gente. Esse problema aí de pressão alta, coração, tem que ser feito um check-up, como eu falei, né? Então, eu, por mim, tinha levado para Teresina desde aquele dia que ele teve aquela crise de pressão alta no aniversário dele, gente. Muitos amigos inscritos aí não estão sabendo do que eu estou falando, tá? Porque estão chegando agora. Mas o aniversário dele foi finalzinho de agosto, parece, para setembro, 29 de agosto. Ele teve uma crise aqui, de pressão alta, passou muito mal. Então, eu estava à disposição para levar para Teresina para fazer um check-up completo. Ele não quis ir. E é isso, pessoal. Às vezes, alguém me cobra, assim, por que você não levou o socorro? Por que isso, aquilo? Gente, não é por mim. Porque eu não tenho emprego nenhum, não trabalho e nada. O meu emprego, gente, na cidade, é fazendo bolo. Quando aparece um bolo aqui, outro acolá, eu estou fazendo. Mas não é isso que vai me amarrar para eu não poder ir, né? Poder ir. Só basta ele a querer. Eu não posso amarrar ele e dizer vamos amarrado, vamos ter que levar. Não, jamais. Eu não vou forçar de jeito nenhum. Eu converso com ele, ele ouve, ele não diz nem A e nem B, né? Se quer ou não quer, onde que está doendo, onde não está. Entendeu, gente? Aí é difícil. Mas, enfim, espero que uma hora ele aceite, né? E que se tudo resolva. Tá bom, gente? Eu vou aqui entrar um pouquinho aqui dentro de casa, tomar uma água, que eu estou um pouco cansada. Olha aí, pessoal. A galinhazinha de pinto aqui, ele já chegou colocando ração. Porque os bichinhos estão com fome. Porque ele foi ontem à noite, gente, para a tardezinha, para a cidade. Aí, os bichinhos aqui ficaram tudo presos. Na hora que ele chegar, ele soltar. E eu vou aqui cuidando um almoçozinho aqui para nós. tá todo mundo dentro de casa comendo. Olha a sujeira que esses pinto fazem. tá todo mundo com fome. Eita, ainda está caindo manga aqui. Olha. É, mas isso aí de manga está caindo folha. Você não botou água, não? Milho ainda não, né, pai? Botou milho para a galinha. Ah. Deixa eu cuidar aqui. Pois é, pessoal. Vou encerrar aqui mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado e eu tenha esclarecido um pouquinho, né, a situação do meu pai. Mas é assim mesmo, gente. E começou a chover aqui agora, gente, tá? Estou vejando. E... Eu acho que vai cair uma chuvinha até boa aqui. Pois é, gente. Muito obrigada a todos. Obrigado mesmo. Todos vocês. Quem chegou agora, seja bem-vindo no canal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um pouco do meu dia a dia, onde o meu pai trabalha. Faço a maior parte do tempo dele e é aqui, gente. Tá bom? E... Logo, logo vai ter vídeo aqui para vocês. Tá certo? Vão deixando seu like, seus comentários. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.